Colocar o que quiser Pode dizer que fui Fiquei só mais difícil Mas você roubou todos os sonhos Que nasciam como glóis em meu jardim Se você soubesse quem eu sou E se enxergasse aonde vou Não seria assim Eu quero ouvir Quando o sol se esconde Só um horizonte Sem poema E o sol entardecer Sem estrelas Sem mais nada E quando você lembrar de mim